Bom dia meninas, bom dia. Aquele vídeo que eu vou fazer hoje, pra morrer só um cus aqui em casa, tá entendendo isso? Ah, menininhas de hoje em dia, ah, tá pare, cataram menino mama, pa mama kakai, naranca entende, bu cataram bu menino mama, pa mama kakai, bu tarahomi pa mama, ah, se menino, com cês boquinha inocente, mama kakai, agora imagina, homem com cês bocabidi, le que kakai propi, bu cataram bu fidu mama, que bu fidu, que tá contínua bu fidu, tifindi buvira, bu tarahomi mama, que um dia ou outro tá largabo, mama abu, mandi estranca fulha aflada, mama abu, ou outro homem, que nem caribô, que tá bem só pra ver mamá, ou pa abu, bu cataram bu fidu mama, ah, não os deixa de tolau bascaria, não os deixa de tolau bascaria, não os danos menino mama, que menino talabanta, com bom saúde, ah, com bom saúde, não os deixa guarda mama, pa homi, mama, Deus ponu na peito, pa nu danu sidu mama, eca ponu li, pa nu fozi bonita, ou pa nu enfeta, pa nu ponu a sutiom, ou pa nu mostra homem, não, mama, Deus ponu, pa nu danu sidu mama, eca por si, piora se bu safarida, leite tá criou na mama, e pa budu o sidu pa mama, não os deixa de tolau bascaria, pa ma castanhos bonito não, tolau bascas, devagar no mundo.